Oi, minhas arteiras e arteiros, tudo bom? Meu nome é Natália, aqui do Ateliê Natália Armelim, e hoje você vai aprender a fazer essa linda camisa branca com gola padre e esse detalhezinho na manga super lindo. Fiz pro aniversário dos meus filhos, tem foto lá no Instagram, e no final do vídeo também mostrei pra vocês como ela ficou, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e vamos ao tutorial. Lembrando que o link pra quem quer comprar o molde fica na descrição do vídeo. Bom, meninas, então vamos começar mais um vídeo aqui no canal. Essa peça é uma peça que vocês me pediram demais, tá? É uma camisa social gola padre, tá? Então, aqui tá o molde, você vai cortar o colarinho, né? Da golinha. Duas vezes eu tô usando somente tecido, você pode pôr uma entretela no meio se você quiser que ela fica mais durinha, tá? Não tem problema pôr e também não tem problema não pôr. Eu prefiro fazer sem porque eu acho essa camisa social, mas não tanto, um social meio esporte, sabe? Não acho tão... pra ser tão formal assim. Então, não coloquei, mas você pode pôr. É, a manga você vai cortar na dobra do tecido duas vezes, né? Uma coisa importante a se falar, tá, pessoal? Já tive muito problema com isso, com o molde principalmente de camisa. É, eu utilizo aqui no meu canal costura inglesa porque eu não tenho overlock por enquanto. Então, eu faço meu molde de acordo com a margem de costura que eu vou usar aqui no vídeo. Então, assim, a costura inglesa aqui na emenda, eu utilizo mais ou menos esse tanto aqui de acabamento. Porque senão eu não consigo fazer um acabamento bom aqui, tá? E aí, se você usar overlock, você vai usar um tanto assim, ó. Tá? Que eu já tive overlock, então, eu já sei que eu uso mais ou menos um tanto assim. Olha a diferença. Então, o que que acontece? A minha manga, ela tá calculada pra mim perder aqui de acabamento esse tanto aqui, ó. Aqui, o mesmo tanto aqui e o mesmo tanto aqui, tá, ó? Então, ela tá calculada pra caber aqui. Lembrando que aqui a gente também perde esse tanto, né? E o que acontece, gente? É... O pessoal compra os meus moldes e quer usar no overlock. E aí, ai, porque a manga tá gigante. Porque a manga não encaixou. Porque isso e aquilo. Então, você tenha na sua cabeça que você vai ter que fazer alteração no meu molde, tá? Esse molde é pra costura inglesa. Não vai ter versão pra overlock, senão eu vou ter que fazer dois moldes toda vez. E ficar perguntando pra cliente qual ela quer usar. O molde do body camisa eu fiz isso porque tava me dando muito problema do pessoal que não tava sabendo diminuir, não tava sabendo modificar o molde, tá? Então, se você usa o overlock, ou você usa a costura inglesa nessa peça pra poder usar o molde, ou você, né, muda. Como que muda, Natália? Você vai ensinar? Bom, se você vai usar essa quantidade aqui de acabamento, né, essa quantidade aqui, ela vai ficar mais do que a manga, né? Então, o que que acontece? Eu tenho que retirar do meu molde essa parte aqui, ó. Então, eu tenho que tirar essa quantidade que eu não vou usar de acabamento daqui da ponta e daqui da ponta, tá? O que que acontece? A hora que eu diminuir, aí é pra dar certo a manga. Por quê? Eu costuro esse tanto aqui, certo? Você vai costurar esse tanto aqui. Se você não tirar a parte que tá sobrando, a sua cava vai ficar maior do que a manga, né? Então, você tirando a parte que você não vai usar, e costurando a quantidade correta aqui, que é o que você vai usar no overlock, é pra bater sua manga certinho, tá, gente? Certinho. É, e seria mais isso mesmo. A mesma coisa vai ser na gola. Porque aqui a gente une o ombro e vai por a gola aqui. Então, se você usou menos acabamento, a sua cava está maior do que a minha. Então, essa parte não vai caber aqui, tá? O que você pode estar fazendo é aumentar essa parte, se você não quiser mexer no molde. Ah, mas vai ficar muito gigante? Não, gente, é meio centímetro, 0,7 centímetro. Então, você pode fazer do jeito que tá aqui, e aí você aumenta essa parte aqui. Você vai medir depois de pronta a sua gola, sua cava da gola, e vai medir isso aqui pra ver quanto faltou, e aí você aumenta aqui, ó, na parte de trás, tá? Mesma coisa a manga. Você pode dar uma aumentadinha nela, tá, ó? Então, por exemplo, se você usou menos acabamento, a sua tá maior. Você vai medir certinho, ver quanto faltou, e aumenta aqui nessa lateral que é reta. Pode aumentar ali, tá? Que eu acho que é até mais fácil pra vocês. Então, é isso. E aí, se você comprar, você tem na cabeça aqui. Se você for usar o overlock, não vai bater a cava. Você vai ter que fazer alteração no molde, tá? Eu não quero depois, ai, não tá batendo, seu molde tá errado, seu molde isso. Não, gente, o meu molde tá certo, para com a sua inglesa. Já tem até uma camisa pronta aqui, ó. Tá, ó, essa é a segunda que eu vou fazer. Ele bate certinho, olha a minha manga, como ela tá perfeita, tá vendo? Se você seguir certinho o tutorial, certinho os acabamentos, é pra dar certinho o seu molde, tá? E é isso. Vamos começar a explicação, então. Então, aqui a gente vai ter a parte da frente, que você vai cortar uma vez, né? Na dobra do tecido. E essa camisa, ela vem até aqui, ó. Aberto. E daqui pra baixo, fechado. Então, eu vou ensinar vocês a fazer esse acabamento. É super rápido e fácil, tá? Parece difícil, mas não é. Você segue o tutorial que você vai conseguir fazer certinho. E aqui, eu vou pegar minha caneta que sai, né? Porque aquela outra ali não sai. Aqui já tá vincada onde eu vou cortar, tá vendo? Que é o meio do meu tecido, o meio da minha peça. Aqui na lateral... Eu tô sem minha régua aqui. Ó. Aqui do vinco, né? Esse vinco. Vou até arriscar aqui pra vocês terem uma noção que o branco é um pouquinho difícil de ver, né, gente? Vou ter que ir lá pegar minha régua. Essa caneta sai com o calor do ferro, tá, gente? Então, vai ter lá uma marcação no seu molde aqui, ó. Tá? E aí, você vai cortar. E antes de cortar, você vai marcar meio centímetro desse lado, ó. Meio. Esses meio centímetro é mais só pra gente ter uma base, tá? Na hora de dobrar, vocês vão ver do que que eu tô falando. E meio centímetro desse lado. Tá vendo? A gente vai precisar dessa linha aqui, você tem que riscar mesmo, tá? Se você não tiver a caneta que sai, eu tô usando só o refil, né? Você pode usar o lápis que sai com o calor do ferro. Não utilize caneta normal, porque não vai sair, vai estragar a sua peça, tá? Agora, eu vou cortar... Bem no meio, tá? Reto. Ó, quando chegar aqui na ponta, eu já vou até fazer aqui pra vocês verem. A gente vai fazer um triangulinho aqui, ó. Mais ou menos uns meio centímetro também, ó. Tá vendo? Aí, chegou ali... Aqui, você corta pra cá, tá? E aqui, você corta pra cá. E aí, ele vai ficar assim, vincado. Aliás, com o vique, né? E aí, a faixinha que você vai cortar, ó... Vai ser um tamanho padrão pra todas as camisas, tá, gente? Pra todas as idades, porque é uma coisa que é igual. Não tem o que mudar. Tipo assim, essa coisa aqui é suficiente pra qualquer tamanho de camisa, tá? Então, ó, vamos lá. Vamos lá. E aí, vai ter lá a tirinha, que eu vou chamar de fio do botão no seu molde, tá? Vai ser o desenho lá. Vou colocar o desenho pra vocês, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ao meio. Tá? Ao meio. Vou até vincar, pra ficar mais fácil. Da gente colocar ali. Se você tiver overlock, melhor nessa parte você usar overlock, tá? Porque eu vou ter que fazer zigue-zague aqui nessa parte, porque eu não tenho a overlock. E se você não tem, não tem problema nenhum. O zigue-zague é muito usado no lugar da overlock, tá? Ó, vinquei. E aí, o que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou só apresentar pra vocês outras peças que vai ter no molde, porque tem meninas que pegam o molde e ficam perdidas, tá? Então, tem que mostrar as duas mangas, os dois colarinhos, tá? E a parte das costas, tá? E tem a outra partezinha também, cadê? Aqui, ó, que a gente vai fazer um acabamentozinho. Aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui da manga que é pra dobrar ou pode usar aberto também. Continuando. Agora a gente vai colocar... Antes de colocar aqui, o que que eu vou fazer? Tá vendo o meu vinco? Ó, deixa eu ver se tá aparecendo certinho pra vocês. Você vai dobrar de acordo que fique o seu vinco aqui, ó, na diagonal, tá vendo? Ó, o vinco tá bem aqui, ó. Ó. E eu vou dobrar de forma que fique reta a minha linha. Ó, minha linha tem que ficar reta. Vou pôr um alfinete aqui, não tem problema que vai dobrar ali. Aqui dobrou, não tem problema. Mesma coisa desse lado, você vai dobrar de forma que o teu vinco fique assim. E vai dobrar reto. E põe o alfinete. Ó, tá vendo? Agora eu vou pegar a minha pecinha e a gente vai pôr aqui. Essa parte aqui, eu sempre calculo e coloco pra vocês lá um pouquinho maior. Por que que eu faço isso? Que é melhor sobrar do que faltar, né? Então, eu sempre coloco maior. Então, vocês vão notar que tá um pouquinho maior. Não tem problema nenhum. Depois que a gente terminar de costurar, é só cortar fazendo essa voltinha da gola, né? Ó, agora eu vou fazer assim pra vocês verem melhor. Tem que pegar as duas partes do tecido, né, gente? Vocês vão ver como é fácil fazer isso aqui. Vocês podem até adaptar isso daqui pra qualquer peça que vocês queiram esse acabamento no meio, tá, gente? Não é pra essa camisa, não tem nada a ver. Você pode pôr, por exemplo, num vestido, você pode pôr num bode. Fica ótimo esse acabamento aqui, fica bonito. Aí, meus alfinetes tá tudo enferrujado, do nada. Ó, meninas, foi pra vocês visualizarem melhor como vai ficar, tá? Vou passar uma costurinha aqui de mais ou menos meio centímetro. Pegando essa partezinha do... Aqui, ó, do meio, tá vendo? Esse Vzinho que ficou. Vou passar uma costura reta pegando ele, tá? E aí, depois a gente vai passar ou a overlock na ponta ou a zig-zag bem fechadinho, que seria o chuleado, né? E aqui, ó... Tá vendo que a gente vai costurar aqui? A gente tem que fazer o mesmo pique aqui, ó. Um pique aqui, um pique aqui. Porque senão, na hora que a gente for desvirar, ele vai ficar agarrando, sabe? Vai ficar feio o acabamento lá do outro lado. Nossa, enferrujou todos. Vou até pôr um alfinetinho aqui pra mim não costurar errado. Ó, tá vendo? Bem ali. Então, vamos lá fazer essa costura. Depois eu mostro pra vocês como que a gente faz o acabamentozinho. Muito simples, gente. Muito simples de fazer, tá? Tá? Ó, pra vocês verem bem. Ó. Abrei aqui, ó. Tá vendo? Como ele não fica ali pegando, ó. Vamos lá. Ficou ótimo. Agora eu vou jogar essa parte aqui do acabamento que eu fiz, ó. Pra ele tirar as linhas ainda. Aqui você já pode fazer, ó. E aí, gente, o que que eu vou fazer agora? Eu vou jogar essa parte aqui do acabamento pra dentro. E eu vou prender as duas laterais, tá? Essa parte aqui do meio, você não costura. Você costura ele até aqui. Dos dois lados, ó. Pra essa parte aqui ela ficar presa e ficar bonitinha ali. Senão, ela fica fazendo assim, tá vendo? É só pra prender mesmo no lugar e não atrapalhar a gente de terminar o nosso acabamento, tá? Agora, meninas, eu vou fazer bem devagar pra vocês entenderem, tá? Ele fica assim, tá vendo? E aí, o que eu vou fazer? Vou até virar aqui pra vocês verem melhor, ó. Deixa eu ver se tá pegando. Às vezes eu acho que eu tô arrasando, né? E não tá pegando, ó. Essa parte de cá, eu gosto de tombar essa. Mas tanto faz se você tombar essa, se você tombar aquela. Diz que tem um lado certo pra homem e um lado certo pra mulher, né? O lado certo da mulher é virado pro coração. E eu não ligo com essas coisas, não. Botão é botão, eu coloco onde eu quero. E aí, ó. Você vai fazer simplesmente assim, ó. Tá vendo? Os dois tá assim. Eu vou fazer assim, ficar retinho ali. E aqui ele já vai formar, ó. Aquela pontinha, tá? O que você tem que ir fazendo agora é deixando a pontinha de acordo com o que você quer, tá? Ó, eu tenho que arrumar essa pontinha bem pra ela ficar bem bonitinha, né? Não adianta a gente fazer a pontinha e deixar a pontinha de qualquer jeito. O que você tem que prestar atenção aqui é que essas duas partes, elas têm que ficar juntas aqui em cima, tá? Eu vou colocar até um... Vou colocar até um prendedorzinho. Ó. Foi o melhorzinho que ficou. Foi esse aqui, tá? Então, ele vai ficar assim mesmo. Ó, vou pôr um alfinete. E agora, a gente vai fazer aquele acabamentozinho aqui. Então, quantos centímetros eu costuro? Ah, eu não fico medindo não, eu faço mais ou menos da minha cabeça, ó. Aqui, tá vendo? Deixa eu medir pra vocês terem uma noção, né? Aqui a lateralzinha, ó, eu deixei com dois e meio, tá? Essa lateral aqui. E aí, você vai passar uma costura aqui, vai virar, vai costurar aqui, vai costurar aqui e vai virar aqui. Depois, você vai fazer uma costura aqui, ó, pra gente fazer aquele X aqui no meio, tá? E aí, tá pronto o teu acabamento. Muito simples, né? A parte da dobradura que é um pouquinho chata, que você tem que ficar dobrando várias vezes até ela ficar bem bonitinha assim, ó. O meu ainda tá um pouquinho torto, me dá um pouquinho de toque, sabe? Só que ele não fica perfeitinho um vezinho. Ele fica essa parte aqui maiorzinha mesmo, tá? Vamos lá, então, costurar. E você não pode fazer muito grosso, tá? Com o tecido muito grosso. Porque senão, a hora de você costurar agora, aí fica ruim. Ó, meninas. E aí, ficou assim o acabamento, tá? Aqui a gente passa o ferro, ele sai. Deu uma furada ali, viu? Como que eu fiz isso? E aí, sai com o ferro, tá? E ficou assim o acabamento. Agora, a gente vai dar procedimento aqui na nossa explicação. Primeiro, faça esse acabamento aqui, que é mais fácil fazer com a camisa aberta, tá? Agora, eu vou explicar o restante. Primeira coisa, a gente vai colocar a parte das costas, né? Então, você coloca aí frente com frente. Eu tô usando aqui um... Um tecido branco, porque é pro aniversário do meu filho, né? Então, eu tive que usar o branco. Ó. Aqui eu vou costurar daquela forma que eu expliquei pra vocês, né? Costura em inglês, uso um pouco mais de acabamento, tá? E depois que eu fizer isso, a gente já vai pra manga. Então, eu vou fechar os ombros. Já vou explicar a manga, porque é uma coisa mais facinho, né? Ó. Aqui na manga, o que você vai fazer primeiro? Você vai fazer a barra, tá? Então, eu vou fazer, como eu não tenho overlock, uma mini dobrinha, ó. Pode até vincar com ferro. Ó. Uma mini dobrinha. E mais uma dobrinha de mais ou menos um centímetro. Senão, a manga fica muito curta, tá? Ó. Bem pequenininha assim. Né? Vai fazer isso nas duas mangas. Ó. E aquela partezinha do acabamento, a gente já vai colocar com a manga aberta. Porque senão, fica muito difícil de colocar. E como que é feita essa parte aqui? Vou ensinar um truque pra vocês agora nesse vídeo. Prestem bem atenção, tá? Você vai pegar a tirinha que vai tá lá no seu molde. Eu vou chamar de acabamento da manga, tá? Fio do botão da manga também, não sei o que eu vou pôr lá. Mas vai tá lá o acabamento da manga. Você vai dobrar ao meio. A gente vinca bem. Dobrei ao meio. Tá vendo? De assim. Agora, eu vou dobrar ao meio de assim, ó. Você tem que pôr meio com meio. Ele vai ficar compridinho e fininho. E você vai passar uma costura bem onde você vincou. Tá? Aí, depois que você passar essa costura, eu volto e mostro pra vocês. Porque explicando, é muito difícil de vocês entenderem, tá? Essa parte. Vamos já costurar ela, inclusive. Tem que ficar retinho, tá, gente? Ó, ele vai ficar assim, tá vendo? Agora, a gente vai fazer. Ele virar. Ó, aqui eu vou abrir com minha mão. E vou fazer assim, ó. Ó, ele já faz a pontinha, tá vendo? O que você tem que tomar cuidado é deixar as duas pontinhas do mesmo tamanho. Daí, você tem que ir formando aí a sua pontinha, ó. Espero que tenha dado pra entender, ó. Fiz a costurinha reta. Agora, a gente faz assim, tá vendo? Aí, eu vinquei essa parte aqui. Como que eu vou dar o acabamento? Você pode vincar com o ferro a mesma quantidade, ó. Nos dois lados e passar uma costura reta. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer assim. Agora que eu vinquei, eu vou colocar frente com frente, né, ó. E a gente vai costurar uma costurinha de meio centímetro até chegar aqui. Depois, eu viro e costuro até chegar aqui, ó. Você tem que fazer assim, tá vendo? Não se preocupem que vai dar certo. A hora que a gente desvirar, a gente rebate a costura e fecha aqui em cima. Porque nós já vamos colocar na manga daí. Facinho também essa parte, gente. Não é difícil não, tá? Depois que você entende. Se você não entendeu, é só você voltar o vídeo e assistir novamente. Ó, costurei de um lado até chegar mais ou menos aqui na emenda, tá? Agora eu costuro do outro. Ó, meninas. Agora eu vou desvirar. E a gente vai rebater a costura e fechar aquela parte lá. Mas primeiro você tem que fazer de novo a pontinha aqui, ó. Ele já tá aqui, gente. É só você tirar, ó. E posicionar ele no lugar certo, tá vendo? Ó, a pontinha já tá ali, ó. Ó. Aí você tem que fazer aquilo que eu falei pra vocês, ó. Ir abrindo e deixar as duas pontas do mesmo tamanho, tá? Senão fica feio. Ó. Essa aqui ainda tá menor. É só se enfiar pra dentro aqui. Ou não. Tá vendo, ó? Ficou assim. Agora aqui em cima, você vai fazer assim, ó, pra ir pra dentro. Ó. Um centímetro, mais ou menos, o que você conseguir pôr aí pra dentro. E deixa tudo bem retinho aqui. Ó. E agora a gente vai rebater a costura na volta toda, tá? Pronto, meninas. Fechei o ombro, fiz tudo bonitinho que eu ia fazer. Agora a gente vai pregar isso aqui na manga. Como que eu faço, ó? Vou dobrar assim. E vou vincar bastante aqui o meio. Tá? Agora eu pego essa pontinha daqui e eu vou dobrar até aqui e vincar o meio de novo. Ó. Tá vendo? Ficou marcadinho bem o meio. Então, ali é onde eu vou colocar o meio da minha pecinha, né? Então, eu vinco o meio dele também, ó. Por dentro da manga, tá, gente? Aqui é a parte de dentro da manga, ó. E aí, aqui eu vou passar uma costurinha reta aqui, ó. Prendendo ele ali. E no final eu faço uma casinha de botão aqui. E o botão a gente vai pregar ele bem aqui. Se vocês quiserem até pregar o botão já, é legal também, tá? Porque com a manga fechada é mais difícil. Então, a gente prega um botão bem aqui, ó. Em cima dessa partezinha aqui. Tá? No meio. E é isso. Vamos lá. Depois disso, gente, eu já vou colocar a minha manga aqui, ó. Frente com frente. Desta forma. E vou alfinetar ela inteira aqui. Que que acontece? Se você tá usando outro acabamento e a sua manga não bateu, né? Ah, ficou um centímetro, dois centímetros, três centímetros maior. Você vai passar uma costura reta bem na bordinha. Não é costura pra franzir. É uma costura que se chama embebeiro tecido. Quando a gente passa uma costura reta na borda do tecido, ele dá uma encolhida. Então, se for uma margem pequena que ficou maior, vai dar certo. Agora, se a sua manga ficou seis centímetros maior, não sei o que aconteceu aí no seu acabamento. E aí vai acontecer que você vai ter que, né, dar um jeitinho aí na manga. E é isso. Vamos lá. Não é pra acontecer isso, tá, gente? Porque meus moldes são calculados certinho. Mas igual eu falei pra vocês, para o meu acabamento, né? Aqui eu tô usando o branco mesmo, ó. Tá vendo? Ele fica um pouquinho de lado. Tem alguns que vai ficar um pouquinho mais. Tem outros que fica bem retinho, tá? Mas não muda nada, assim, no aspecto da roupa, tá, gente? É só mesmo pro Mickey ficar certinho no lugar. Então, agora eu vou alfinetar tudo ali e volto com a explicação, tá? Então, meninas, ó. Quero até mostrar pra vocês de pertinho, pra vocês verem como ficou minha manga, tá? Porque muitas meninas têm essa dificuldade da manga e acham que é o molde, gente. É o acabamento que você usa, a quantidade que você usa de tecido na hora de costurar, tá? Então, assim, é tudo milimetricamente calculado. Olha como a minha manga bateu, gente. Ó, eu não fiz costurinha, você pode ver, ó. Não tem nenhuma costura na borda. Porque a minha manga bateu exatamente no tamanho, tá? Então, assim, se você seguir o tutorial, se você usar o acabamento correto pro tipo de molde que você comprou, a sua peça vai sair. E uma coisa que eu tenho que falar aqui pra vocês. Essa manga e essa cava é a mesma do body camisa, é a mesma da outra camisa social que tem aqui. É a mesma do macacão que tem social aqui. Então, assim, né? É o acabamento que vocês estão usando. Vocês estão fazendo alguma coisa diferente aí. E o body camisa, pra quem comprou o molde já e quiser a atualização para overlock, eu tive que fazer um molde específico pra overlock, que ele já é diminuído, tá? De margem de costura diminuída, pra vocês poderem fazer sem ter que mexer no molde, tá? Essa camisa aqui, ela não vai ter isso, gente. Porque senão, eu vou ter que ficar fazendo dois moldes a cada vídeo. É complicado pra mim. Então, se você for comprar, você tem na cabeça que você vai ter que fazer alteração no molde pra usar na overlock, tá? Ou então, faz esse acabamento nessa peça, tá bom? Ah, tá. Esqueci de falar o que a gente vai fazer, né? Eu vou passar uma costurinha reta. E um chuleado, que é o zigue-zague. Se a sua máquina não tem zigue-zague, você pode fazer a mesma costura que você fez aqui, ó. Costura inglesa. Lembrando que aqui, você vai ter que fazer a costura inglesa um pouco menor, tá? Vai ter que usar um pouco menos de tecido, porque senão você vai usar muito tecido e vai, né, dar uma diferença aí na sua peça. Então, se você for fazer costura inglesa, você vai ter que fazer ela um pouquinho menor. É um pouquinho mais de cuidado na hora de fazer ela, tá? E se você tem o zigue-zague, pode passar sem medo, gente. O zigue-zague é um acabamento muito usado no lugar da overlock, tá bom? Tá? Ó, fica ótimo também esse acabamento, tá? E se você quiser, você pode tombar ela e passar uma costurinha pra segurar no lugar agora. Eu não vou fazer isso, não. Não acho necessário. E agora, eu vou fechar a lateral junto com vocês já aqui. Agora, meninas, a gente vai colocar frente com frente, né, ó, assim. E vai fazer a costura inglesa na lateral ou overlock. Se você tiver fazendo overlock, não precisa nem diminuir, tá? Nessa parte aqui, tanto faz o acabamento que você for usar. E aí, você faz isso dos dois lados. Aqui na barra, ela tem essa voltinha. Você pode fazer o acabamento com o debrum, ou, né, o acabamento que eu vou fazer aqui, que deu super certo na outra. É fazer duas mini costuras. Só que em vez de virar uma e virar duas, você vai costurar uma mini costura assim, ó. Mini, mini, mini. E depois você costura a outra mini costura, tá? Porque senão, se você dobrar duas vezes nessa parte arredondada, ó, ela não vai ficar boa. E, ó, fazendo desse jeito, por dentro ele fica com duas costuras, mas por fora fica uma só, tá? E aí, eu já vou fazer esse acabamento também com vocês. E aí, ó, eu já vou fazer isso. E aí, ó, eu já vou fazer isso. E aí, ó, eu já vou fazer isso. Aqui na manga, só vocês abrirem, tá? Pra costurar e não deixar pegar a parte de baixo. E aí, ó, eu já vou fazer isso. E aí, ó, eu já vou fazer isso. E aí, ó. E aí, ó, eu já vou fazer isso. E aí, ó. passa o ferro pra ele sentar, tá bom? Mas é assim mesmo que ela fica. Agora a gente vai pra última parte, que é a golinha, né, gente? Que é a parte principal aqui da nossa peça. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma sobre a outra. Antes de você pregar, você mede porque cada pessoa, agora eu já expliquei do acabamento pra vocês o vídeo todo, né? Cada pessoa vai usar uma quantidade de tecido aqui pra dar acabamento. Então, se você usou o overlock, você vai ter que aumentar aqui, por exemplo, tá? Então, só mede, aumenta e dá certo. E é isso, a gente vai por frente com frente, vai passar uma costura de meio centímetro, é o que tá calculado pra vocês, tá? De acabamento, meio centímetro na volta toda. Vai dar pique nessa parte arredondada, vai desvirar e eu vou colocar ali assim, ó. Vou pregar o alfinete começando daqui dessa parte. A gente vai fazer assim com apenas uma das partes, tá? No avesso, tá vendo que tá do avesso? Você vai por assim, com a sua peça já desvirada, tá? Vai passar uma costura reta e vai virar pra dentro. A hora que virou pra dentro, essa parte aqui falta de acabamento, você vai fazer uma mini dobra e vai passar outra costura pra segurar no lugar. E assim a sua bola vai ficar embutidíssima, tá bom, gente? Vamos lá. Então, essa parte aqui da lateral, você vai encostar bem aqui, ó, porque ela tem que ficar ali na hora que a gente for fazer o acabamento, ó, tá vendo? Bem ali. E aí, eu vou pôr o alfinete pra gente ver se tá tudo batendo as medidas. Se não tiver, tipo, tiver sobrando um centímetro, você pode passar uma costurinha na peça que tá sobrando ou na gola ou na cava pra ajeitar e ficar do mesmo tamanho. Você só vai precisar mexer se faltar ou sobrar muito, tá? Então, se der pra embeber o tecido, isso aí é normal acontecer. E esse tipo de acabamento é usado muito em alfaiataria pra fazer essas peças sociais, sabe? Ó, gente, tá vendo? Como bateu certinho minha gola. É o que eu falo pra vocês. Usou o acabamento certo, usou a quantidade certa, sua gola vai bater exatamente no tamanho que ela tem que ficar, tá? Aqui eu vou até pôr um pouquinho mais pra dentro, ó. Senão sobra muito. Vamos lá. Pronto. Só pra costurinha aqui, gente, é também um meio centímetro, tá? Não é pra costurar muito, não, na gola. E sempre tome cuidado pra aqui, ó, não dobrar e... Como é arredondado, né, ele vai dobrando, você tem que ir abrindo. Ó, agora a gente vira pro lado correto do tecido. Eu gosto de fazer assim porque eu dou o acabamento olhando pra minha peça do lado final, né? Porque se você faz o contrário, você dá o acabamento olhando pro forro, pro forro não, pra parte de dentro e aí pode ser que dá ruim, né? Agora a gente vai fazer assim, arrumar tudo bonitinho, ó, tá vendo? Aqui ele já vai fazer meio que a dobrinha que você tem que dobrar, ó. Ó lá. Tá vendo? E é só ir contornando toda a volta com costurinha pra rebater, né? Tinha acabado minha bateria, meninas, bem no meio, ó. Mas eu só dei esse acabamento aqui, ó, depois, tá? E aí eu fiz o acabamentozinho, ficou assim, agora eu vou botar os botõezinhos aqui, é, um botão aqui, e eu coloquei, acho que mais dois embaixo. Eu não vou finalizar aqui porque eu já tenho uma finalizada, né, eu tenho filhos gêmeos, pra quem não sabe, e eu vou usar no aniversário deles essa peça, então, se você quiser ver eles vestindo, é só me seguir lá no Instagram, tá, ó? E aí ela fica assim, ó, aqui do lado ela fica esse detalhe, você pode coisar ou não, né, dobrar ou não, ó, que gracinha que fica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, se inscreve no canal, e não esquece de ir lá na minha loja e conferir que eu tenho muitos outros botões legais lá, super diferentes e baratinhos pra vocês usarem nas suas peças, tá bom? É isso, e até o próximo vídeo!